Fala galera do Rádio Oposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a uma das nossas discussões de caso. Hoje a gente vai falar de um dilema relativamente frequente que é nódulo pulmonar solitário. Todo mundo já deve ter tido essa aula, provavelmente você já colocou isso em algum dos seus relatórios, já leu os guidelines de como comportar, de como classificar esses nódulos. Só que na vida real as coisas às vezes são um pouquinho mais complicadas do que o que a gente vê no livro. Muitas vezes a gente encontra nódulos pulmonares como este aqui e a nossa primeira coisa que a gente faz é localizar, caracterizar e analisar o risco desses nódulos. Muitas vezes os principais diagnósticos diferenciais estão entre neoplasias primárias e processos infecciosos. A gente tem as metástases aí no diagnóstico diferencial vindo logo atrás. Então nesse caso a gente tem uma tomografia de tórax na janela de pulmão. Aqui a gente identifica a fissura oblíqua do pulmão esquerdo. O nódulo está localizado anteriormente à fissura, o que nos coloca esse nódulo no lobo superior esquerdo. A gente já tem a silhueta cardíaca aqui, então a gente já está localizando localizando esse nódulo como no segmento lingular, mantendo contato com a fissura oblíqua, de certa forma até dando uma tracionada nela aqui, um pouquinho de tração nessa fissura oblíqua. É um nódulo sólido e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é se perguntar o que? Uma vez que o nódulo é sólido, tem densidade de partes moles, que você vai avaliar na janela de mediastino, você vai analisar o que? Os contornos desse nódulo. Então os contornos podem ser lisos, podem ser lobulados e podem ser espiculados. Nesse caso a gente está olhando para um nódulo com contornos espiculados. Então esses contornos espiculados são, alguns estudos mostram que eles são os principais critérios, ou melhor, ele é o principal critério para a gente pensar em malignidade. Rodrigo, você está dizendo que todo nódulo que tem contorno especular da malignidade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que uma vez que você encontre espículas em um nódulo pulmonar, você precisa pensar nisso. Mas não é só nisso, qual o perfil desse paciente? É um menino de 20 anos ou é um senhor de 70 anos que fumou um maço por dia nos últimos 40 anos? Medicina, você aplica os critérios, mas você precisa olhar o todo, o paciente é um todo. Então nesse caso a gente tem aqui um nódulo, deve medir aproximadamente 2 centímetros, contornos espiculados, mantendo contato com a fissura oblíqua, suspeito para neoplasia. Ok. Agora vamos acrescentar um pouquinho de pimenta, né? Acrescentar um pouquinho de dificuldade nesse caso. Vamos partir do pressuposto que esse paciente agora tem histórico de neoplasia coloretal. Então a gente está olhando para o mesmo nódulo, agora ao invés de ser um paciente que veio porque está com tosse, a gente está olhando para um paciente que veio fazer um controle depois de ter sido tratado com cirurgia e quimioterapia para a sua neoplasia coloretal. Quais são as hipóteses diagnósticas? Você continua com neoplasia primária, a principal passa a ser neoplasia secundária, pensa em infecção. Então você sempre tem que excluir a infecção. Então muitas vezes o que se faz é fazer uma prova terapêutica, analisar os dados laboratoriais, eventualmente uma prova terapêutica e reavaliar esse paciente em 30 dias. Se esse nódulo crescer muito ou desaparecer, ele era infeccioso. Se esse nódulo se mantiver mais ou menos das mesmas dimensões nos 30 dias, a gente está pensando num processo neoplásico, já que os tumores crescem de forma contínua, quando não tratados, mas não crescem tão rápido, eles não dobram de tamanho em 30 dias. Isto posto, a gente está olhando para esse nódulo. A gente pode pensar aí principalmente em que? Neoplasia primária ou metástase única pulmonar de neoplasia de colo. O que poderia apontar para um lado ou para o outro? Talvez seja a grande discussão deste exame. Então muitas vezes a gente analisa esse paciente de forma mais profunda, faz um exame que analisa o corpo inteiro, como PET-CT, para ver se a gente encontra outros dados que apontem para metástase. Por exemplo, se a gente encontrar várias linfonodopatias no abdômen, principalmente nas cadeias reto-peritoniais e este nódulo pulmonar, a gente vai ficar mais tendencioso a interpretar esse nódulo como secundário, como metastático. Entretanto, a gente não pode utilizar somente o valor de SUV, que é a quantidade de glicose consumida por este nódulo, para fazer o diagnóstico diferencial entre neoplasia primária de pulmão, metástase ou processo infeccioso. Os três cenários vão apresentar um aumento do consumo de glicose, porque tanto a neoplasia primária como a metástase e o processo infeccioso consomem bastante glicose. Então, quando a gente olha para este nódulo, a gente tem que analisar alguns critérios que podem ou não nos afastar. Na maioria das vezes, esses nódulos vão acabar passando por um procedimento invasivo em determinado ponto, uma biópsia minimamente invasiva, para a gente ter a amostragem tecidual e definir o tratamento adequado do paciente. Mas, do ponto de vista de exercício diagnóstico, principalmente para quando o paciente não tiver condições de fazer a biópsia, condições clínicas de fazer a biópsia, ou que o nódulo seja muito pequeno e, do ponto de vista técnico, a biópsia seja difícil, você precise acabar expondo o paciente a um procedimento cirúrgico para a ressecção do nódulo, você pode usar alguns critérios radiológicos que vão te afastar ou te aproximar do diagnóstico de neoplasia primária de pulmão, ou metástase. Então, eu fui dar uma revisada na literatura e fica aqui o QR Code, para você dar uma lida nesse artigo, deixando claro que esse é um open access, então ele pode ser exposto aqui sem problema nenhum, não vou ficar lendo o artigo aqui, vou sugerir a leitura. O que é que esse artigo analisou? É um estudo retrospectivo, de uma instituição apenas, que avaliou se algum critério ou alguma combinação de critérios poderia favorecer o diagnóstico de metástase ou de neoplasia primária de pulmão. Os critérios que foram avaliados nesse estudo foi a localização crânio-caudal, a localização entre central e periférica no pulmão, então quando você está ali perto, ele considerou quando você estiver até 2 centímetros do hilo pulmonar, você vai considerar central, a partir disso você vai considerar periférico, as margens dos nódulos, os contornos ali, se as margens são lisas, lobuladas ou especuladas, qual é a densidade do nódulo, se o nódulo é um nódulo sólido ou se o nódulo é um nódulo semissólido, quando a gente já tem ali o componente de vidro fosco, para definir esse nódulo semissólido, se ele apresenta broncograma aéreo no seu interior, se ele tem cavitação, se ele tem pinçamento pleural, esses pleural tags aqui, ele está falando daqueles espessamentos dos septos interlobulares que tocam a pleura, se ele invade a pleura ou se esse paciente tem fisema. Então ele analisou todos esses critérios para ver se algum desses aqui ajudava de forma mais expressiva a apontar para um diagnóstico ou não. E aí, é interessante porque a gente coloca o quiz lá no Instagram e pergunta para a galera pô, o que você achou dessa margem? Essa margem é lisa, ela é lobulada, ela é especulada? E sempre tem uma variação. Lógico que lá no Instagram eu tenho seguidores que são estudantes de medicina, residentes de rádio, radiologistas e outros profissionais da área de saúde, então não é a mesma coisa que comparar com esse estudo aqui, comparou um faixa preta, 20 anos já de radiologia, e um outro faixa roxa, com 8 anos de radiologia, mas é interessante, por exemplo, aqui ó, essa tabela analisa a concordância entre eles, né, interobservador desses critérios. Então houve uma concordância total na localização crânio-caudal, então a segmentação pulmonar, quando se foi de forma adequada, quando se analisa a localização entre central e periférico, eles já discordaram, em praticamente um terço dos casos, na caracterização das margens entre lobuladas e especuladas, houve aqui uma discrepância de 13%, aí eu não estou falando que é neste nodo, estou falando de todos os nodos que eles avaliaram, desses 199 nodos que eles avaliaram, em 13% das vezes eles discordaram. A densidade eles concordaram praticamente em todos os casos, presença de broncograma aéreo, então você veja que tem uma concordância acima de 90% em praticamente todos os critérios, né, os critérios que tiveram maior discordância foi a localização central periférica e a invasão pleural ou não. Interessante a gente saber isso, porque às vezes a gente é convidado para dar opinião num caso e discorda, pode ficar a sensação de que um colega está certo e o outro está errado, mas essa discrepância, se você analisar os artigos, você vai encontrar ela sempre lá. E dessa análise, né, de todos esses critérios que foram avaliados, nas análises univariadas e depois nas multivariadas, chegou-se à conclusão que os melhores critérios, os critérios que estavam mais presentes em uma patologia e não estavam na outra, foi a margem espiculada que favorece o diagnóstico de neoplasia primária, a densidade subsólida do nódulo que favorece o diagnóstico de neoplasia primária e a presença de broncograma aéreo que também favorece o diagnóstico de neoplasia primária. E aqui a gente tem cada um em uma cor e o outro ponto, o outro critério que fez, que impactou na análise univariada também o diagnóstico foi a presença do estágio clínico ser mais inicial 1 ou 2. Esses todos favoreceram o quê? O diagnóstico de neoplasia primária de pulmão. Então aqui você vê que quando você combina todos esses, você aumenta, aqui a gente tem uma curva de sensibilidade e especificidade, você aumenta inicialmente muito a sensibilidade, para depois ter um equilíbrio já com uma especificidade um pouco maior. Do lado de cá, na curva, ele já faz uma análise direcionada, combinando apenas o nódulo, a margem do nódulo, a densidade do nódulo e o broncograma aéreo. Então quando você tem esses três critérios, você alcança uma especificidade boa para você apontar para o diagnóstico de neoplasia primária de pulmão. Se você comparar aqui, esses são os três critérios radiológicos apenas, a curva azul. E aqui é quando você acrescenta o estadiamento clínico mais alguma combinação. Então você pode ter o critério clínico mais a margem e mais a densidade, o critério clínico mais a margem e o broncograma aéreo. Então essas três linhas, elas vão praticamente iguais. Praticamente iguais. Então você tem um ganho de sensibilidade quando você acrescenta todos os critérios, mas o fato de você acrescentar o dado clínico te traz especificidade para a mesma situação. O que era, se você parar para pensar, é uma coisa que era para você esperar. Então, para a gente fechar o raciocínio aqui, lógico que vale a leitura do artigo todo, mas tem três critérios que vão te ajudar a apontar para uma hipótese diagnóstica, seja uma discussão clínica, ou seja, principalmente os pacientes que não tenham condições de fazer, seja uma biópsia minimamente invasiva ou uma cirurgia para esse diagnóstico, que são paciente que esteja num estadio clínico mais precoce, ou seja, que tenha sido tratado do carcinoma coloretal no estadiamento 1 ou 2, e que apresente nódulo espiculado com densidade semissólida e broncograma aéreo. Se você tiver toda essa combinação, você vai ter uma acurácia de aproximadamente 92% em dizer que esse nódulo é uma neoplasia primária pulmonar. Lembrando que a apresentação clássica das metástases é a presença de múltiplos nódulos, bilaterais, tamanhos distintos, distribuição randômica. Esse é um exercício e uma revisão da literatura para a gente falar apenas do diagnóstico diferencial entre neoplasia primária de pulmão em um paciente com história de carcinoma coloretal pregressa e metástase única pulmonar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se você for novo por aqui, me dá aquela moral ou se inscreva no canal. Isso ajuda a mostrar para o YouTube a importância do conteúdo que a gente está discutindo aqui. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, que seja pertinente para engrandecer a discussão, você fica convidado a deixar aí nos comentários. Disclaimer, no final, é crítico para você que não é residente de radiologia, que não é radiologista, que é um paciente que conhece alguém que teve uma neoplasia coloretal, que é um paciente que tem uma neoplasia coloretal. Esse vídeo não é para você se autodiagnosticar e nem tomar decisão do seu tratamento. Para isso, existe um médico treinado, capacitado, que está lhe atendendo, que é o seu oncologista, que quando tiver situações mais complexas vai ligar para o seu radiologista, vai discutir isso tudo, para que você possa ser tratado de forma adequada. Esse vídeo não tem o objetivo de fazer você virar médico e tomar as decisões por você. Para isso, você já tem um colega preparado. Isto posto, a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí